Nesse clima eleitoral, um dado interessante e preocupante. Pelo segundo trimestre consecutivo, a arrecadação financeira da União caiu. O que preocupa, obviamente, tanto as autoridades e também as perspectivas, já que estamos às vésperas de uma eleição. O PIB, a projeção do PIB, que é o produto interno bruto, ou seja, tudo que é arrecadado no país, a previsão para esse ano é de um crescimento mínimo, 0,52%, um índice baixíssimo. E o IBGE, lembrando, divulgou recentemente que há dois trimestres seguidos a arrecadação do país vem caindo, ou seja, o que configura uma recessão técnica. A perspectiva da inflação continua a mesma, 6,27%. E esse cenário econômico, obviamente, preocupa os governantes, porque muita parte dos repasses de verbas, tanto estaduais como federais, tem indicação direta, obviamente, nas contas municipais, o que o preocupa efetivamente. Para você ter uma ideia, Santos, que é uma das cidades mais ricas do país, proporcionalmente, com um orçamento superior a R$ 2 bilhões, na média dos últimos 12 meses, a cidade arrecadou R$ 1,664 bilhões, cerca de 9,6% a mais do que no mesmo período, ou seja, de 2012 a 2013. O montante considera a receita corrente, ou seja, todos os recursos obtidos, como IPTU, ISS e também as transferências federais e estaduais. De qualquer maneira, a arrecadação nos três primeiros meses desse ano, elas aumentaram significativamente. No entanto, desde abril, os índices, os indicadores têm caído. Em abril, por exemplo, praticamente bateu o índice da inflação, 6,2%. Em maio, não houve crescimento. Em junho, em números nominais, houve uma queda na arrecadação de 3,6%, o que é mais preocupante. O quadro ao lado pode mostrar bem esses números para explicar também um detalhe. Não estão computados a inflação durante esse período, ou seja, a arrecadação vem caindo. O que compromete, obviamente, as finanças públicas, não só de Santos, mas de todos os outros municípios, que isso é um problema muito grande, que vai afetar, obviamente, na arrecadação, e principalmente nesse semestre, quando justamente a arrecadação cai e é quando as contas se aumentam, principalmente por causa do 13º salário que as prefeituras têm que pagar para os municípios. Ou seja, tem muito prefeito não dormindo direito, ou então ficando com o cabelo em pé em decorrência do risco que pode acontecer até o final do ano para pagar as suas contas e efetivamente o que já foi acertado dentro do que foi contratado.